Olha só quem vai, é a Larissa. Vai Larissa, vai Larissa. Vai Larissa, vai Larissa. Vai Larissa, vai Larissa. Vai Larissa. Mandei nos grupos, hoje tem gente, dia de fluxo, noite promete. A cama arrumada já tá com as horas contadas, porque hoje eu não volto sem ninguém aqui pra casa. Bailando, ousadia, com bão, pulseirinha, por fim, cê já sabe. Eu acho que o meu date vai ser ou com o Matheus, né, porque eu fiquei bem na dúvida, ou com o Neto, que foram duas pessoas que comentaram ali bastante dentro da casa. Então eu tô bem ansiosa. Oi! Olá! Tudo bom? Tudo bem? Como é seu nome? O meu é Neto, e o seu? O meu é Larissa, prazer. Prazer. Quantos anos você tem, Neto? Eu tenho 28, você? Eu tenho 27. Você gosta de treinar? Gosto, você. É, posso tocar? Pode. Posso? Pode. Então, o date pra mim foi uma surpresa, até porque eu não imaginava que eu fosse pra esse date, e quando eu cheguei ali dentro, pô, tive que ficar vendado, cara, passando por algumas situações, e foi bem, foi uma dinâmica legal. Mas fiquei muito curioso ali no momento, cara, quem é essa pessoa, como que ela é e tal. Então foi uma curiosidade saudável ali, foi uma parada massa. Isso aqui você gosta? Gosto. Tinha uns brinquedos lá, gente, eu fiquei morta de vergonha. Pra ser bem sincera, logo assim de cara, no date. Foi mais pra brincadeira mesmo, pra descontrair um pouco. E qual que é a sua intenção aqui no turno do amor? Ah, quem sabe encontrar aí uma pessoa legal, né? Que goste de aproveitar a vida, que seja extrovertida, assim como eu, comunicativa. E você tá ficando com alguém? Mas hoje no que eu tô, tô conectado com a Madai, acredito que você já possa ter conhecido ela. Sim, verdade. Eu realmente me pudei pra poder conhecer a pessoa que tava do outro lado. Porém, com o máximo respeito a toda a conexão do qual que eu tive com a Madai. Não, tô satisfeito, obrigado. Eu decidi tirar a venda dele, né? E ele fez aquela cara de surpreso. E aí? E aí? Nossa, você é bonito, hein? Você também é linda, assim, como sua amiga falou. Obrigada. Ah, Neto, prazer conhecer você. Prazer, tá te conhecendo também. Esperava conhecer uma outra oportunidade, mas eu também não sou tão furava-olha assim. E você tá aberta pra se conectar com outra pessoa da Casa Solar? Eu tô. Ou só da Casa Grafite? Não. Tem outro interesse na Casa Grafite? Então, acho que na Casa Grafite, por enquanto, não. Então me fala qual é o seu estilo que você gosta. Tipo, um neto. Tipo assim, alto. Massa. Entendeu? Se fosse em outro momento, eu realmente estaria aberto pra poder te conhecer melhor. Mas, porra, pelo fato de eu já ter me conectado de uma forma muito sincera com a Madai. Não, nem se preocupa, tá? Você mandaria agora pra ela? Ela tá curiosa, inclusive. Mandaria o Vidal? Eu mandaria o Vidal pra ela? Não. E o pessoal lá tá gostando dela? Tá pra caralho, mano. Ela foi muito bem recebida. Tá bem solta. Tá sentindo em casa. Mas ela realmente foi recebida de uma forma bem em casa mesmo. Quer que eu passe algum recado pra Madai? Fala que eu tô morrendo de saudade do Moore. Tá. E acabou que não rolou o date. Hoje não rolou o date. Infelizmente. Mas é isso, prazer lhe conhecer. Ah, é um prazer. Ela foi muito sincera, você realmente é linda, maravilhosa. Obrigada. Mas é pelo fato de agora eu estar em outro momento. Não, tá tranquilo, né? Tu fica em paz. Gratidão pelo respeito. De verdade. Beijo. Beijo.